Escuta, pra tua vida nesta manhã disse o Senhor dos Exércitos, aleluia, alguém pensava que ia ter choro na tua casa, se enganaram, aleluia, porque eu estou no controle, no comando e eu faço do meu jeito, aleluia, alguém pensou que tu ia perder e achava que eu não ia dar vitória a você, mas eis que eu chego com vitória na tua casa, na tua vida, no meio dos teus, eis que eu te digo desta forma, grande tem sido o livramento que eu dei, aleluia, Deus, Ele é providência, minha irmã, na tua história, alguém pensou que ia haver perca, choro, desespero, mas eu cheguei com alegria, com livramento, aleluia, eu cheguei pra mudar a história, tu crê? Deixa falar da tua vida, deixa se levantar, deixa Deus fazer o que quer, porque Deus vai trabalhar do jeito dEle, aleluia, trabalhar de Deus é perfeito, é agradável, é bom, aleluia, contempla esse dia de hoje, a resposta da boca de Deus, tu crê? O que papai está fazendo, não somente recebe, comenta, compartilha, pra que chegue mais alguém que hoje precisa ouvir esta palavra.